Fala galera beleza hoje eu tô aqui com um jogo diferente que é o Spore e com esse jogo planejo fazer uma série desde o estágio célula até o espacial é eu tenho aventuras galácticas então vou poder fazer as aventuras bom aqui eu não quero esse bicho deixa eu achar um bicho bom aqui tem que ser meio preto deixa eu ver um aqui só tem esses feios tá bom então vamos no normal aqui o nome do seu planeta a areia legal os gatinhos vão cagar no planeta entendeu caixa de areia cagar gatinho ha 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 bom aí a gente vê o meteoro caindo na areia passando pelo sol aqui seja lá o nome dessa coisa do sistema coisa aí bom daí veio meteoro de pegaso vem destrinchando aqui e acerta bem ali daí tem uma explosão é daí começa o jogo esse jogo é um jogo muito bom você cria sua criatura desde o estágio célula até o estágio espacial é carnívora herbívora ou onívora você coleta partes para sua criatura tem várias coisas para fazer até matar até matar que eu vou acabar com essa salsicha ambulante já era filho bom evolução muita coisa para fazer nesse jogo tá com medo e corre senão eu te pego isso mesmo é ué nunca viu vem cá vem 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 eu vou te pegar já era morde tua bunda vai vai coletando pedacinho como bichinho esse tipo de coisa ei para de brigar não 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 ai então vem pode chamar a gangue se você quiser eu bato no seu estudo ixi fi você não viu o jeito que eu sou criado mano peraí deixa eu pegar aí daí por exemplo essa é a parte do espeto que você espeta os outros tá daí você anda aqui uuuu espeto deixa eu pegar a carne aqui quer um fight aí mano isso mesmo bom vamos mostrar o acasalamento pra evoluí tá daí a gente botou o ovinho e evolui o espetinho o espetinho o espetinho não é espetão mano o negócio é violão vamos pôr ele preto o nome da espete black cap ok vamos lá nossa que nome criativo bom voltando aqui coletando os pedacinho ico 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 de carne porque é do tamanho de uma célula né então deve ser microscópico tá pega 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 idiota ai não ta com fome bom pega ai o mundo ta difícil hein essa boquinha é ruim vem 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 encara agora encara êêêêêêêêêêêêêêêê равно ao medo bom um pedaço de carne é meu sai 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 ai nossa que rodinha punk nele Pode comer a vontade, vem, na batalha do século, ai, vem, corre, ai minha bunda, vem por 10 né, peraí, deixa eu usar a habilidade heal aqui, heal, heal, a poção aqui, ai, seu gay, vou te pegar mano, ai, vem agora, vem, cadê, muito pequeno pra mim né, ah, toma essa, vem, vem, pode vir, toma na bunda, espeto na bunda, comer o bicho aqui, vem aqui, vem, dá tanta dor, vem, eu encaro de frente mano, toma, vai até a sua parte, eu te mutilo e pego sua parte, seu maluco, bom, pegando as carninhas aqui, deixa eu ver, bom, tá tranquilo né, tranquilo, nada pra se preocupar, até agora, no, não, 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 aceito seu destino, ai, ah, no, que virado hein, achei que ia me dar surpresa rapaz, peguei essa bostinha aí pra mim, tô nem aí não, peguei, 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 ô louca achei que tinha pegado os dois no espeto, é, agora quem que é o rei, quem é o rei, eita, não, 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 você não é o rei, ih, ó o bichão, vou encarar mano, vou encarar, não, 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 ele me empurrou, ele me empurrou senhor, a culpa não é minha não senhor, ele que me empurrou, não, não vem, não faz isso não senhor, come meu espeto, não, ah, no, encaro de frente você mano, tá achando o que, tá achando, tá achando, ai, no, no, batalha, você não se mete aqui não, idiota, no, no, da vigolia mano, coletar parte bastante aqui pra evoluir, então eu volto, aí galera, vamos evoluir aqui, só morder o bichinho, e a carninha, e a carninha, e o bichinho, e o bichinho, ae, bom agora, tô sentindo o negócio, ae, tem o cérebro do tamanho de uma ervilha agora, muito, muito, muito bom mesmo, estou a caminho da inteligência, oh, vamos evoluir, a geração aqui, sou o black cat da nova geração, é, bom, vamos lá, o que que eu posso dizer, ah, que eu vou fazer minha criaturinha agora, bom, primeiramente vou fazer isso aqui, evoluir pra, patas, por enquanto, e trocar esse olho, porque, acho que isso aqui parece mais com gato, bom, acho que assim, tá bom, por enquanto, depois eu já vou dar uma evoluída do bicho, então vamos lá, vamos nadar pra superfície, isso ai, mãe, eu posso encontrar, um monte de bicho que eu fiz e baixei, a olugia e a laranja eu baixei, tinha um invader lá que eu também baixei, tá, daí o bicho chama a gangue ai, pra conquistar a zona norte e a zona leste do mundo, e a zona sul e a zona oeste também, o que que eu posso dizer agora, já sei, bom, esse é o início de um novo dia, e pra você, o primeiro em um mundo estranho e maravilhoso, o ar enche seus pulmões, enquanto você estica seus novos membros em seu novo lar, a terra firme, a corrida evolutiva acaba de começar, e se você quiser ver o resultado disso, assista o episódio 2, porque esse acaba por aqui, falou! Tchau, tchau, tchau!